Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre estudo em casa ou na biblioteca. Como que eu devo me comportar na hora de estudar? Fora da sala de aula. Então, especificamente nesse vídeo, a gente vai trabalhar com leitura das anotações. Então, o estudo fora da sala de aula é dividido em três etapas. A gente vai trabalhar a primeira etapa nesse vídeo. Então, a primeira etapa é chamada de leitura das anotações. Então, qual que é a dica principal? Primeira etapa de estudo pós sala de aula. Então, eu tive aula, vou para a minha casa, vou para a biblioteca, vou para algum lugar estudar. Qual que é o meu primeiro passo? O primeiro passo é um passo conhecido como leitura superficial. Você vai fazer uma leitura superficial da matéria, do começo ao fim. Qual que é a ideia, Neto? Qual que é o objetivo dessa leitura superficial? A leitura superficial, ela é a visão geral do assunto. Mais ou menos, fazendo uma analogia, como a montagem de um quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você não sai montando quebra-cabeça aleatoriamente. Você vai olhar para o desenho, para a caixa do quebra-cabeça. Você vai ter uma noção geral de como é esse quebra-cabeça. para daí começar o processo de montagem, porque aí você consegue escolher um grupo de peças com maior precisão, a partir da cor, etc e tal. Então, essa primeira leitura é uma leitura geral, uma leitura superficial. Do começo ao fim de tudo que foi passado, tudo que foi anotado em sala de aula. Você vai passar pelos pontos fáceis, você vai passar pelos pontos difíceis, como eu disse, para ter uma noção geral do quanto esse assunto é ou não difícil para você, do quanto esse assunto é ou não espinhoso para você. Então, primeiro passo, leitura das anotações de sala de aula geral, logo após a aula. Um grande abraço para você, vou ficando por aqui, até a próxima.